Os moradores aqui do bairro Boiadeiro e também do setor Atlântico devem ficar atentos A próxima etapa de coleta de entulhos, a campanha de combate à dengue aqui de Alto Araguaia será nesses setores O secretário municipal de obras salienta que os entulhos já podem ser colocados para fora É bom salientar aqui que nós estamos concluindo a limpeza da tirada de entulho na Coab 1, Coab 2, setor Caste São Francisco E a equipe de limpeza de varredura está no bairro da Coab, eu acredito que eles concluem essa varredura amanhã tirando toda a terra e aquela capina de meio fio que a empreiteira TRW está fazendo Na segunda-feira eles retornam para fazer essa parte de varreção de ruas e limpeza deixando pronto para a pintura de meio fios E na sequência nós queremos chamar a atenção do pessoal aqui do bairro Boiadeiro e do Atlântico É que na próxima semana já começar a limpar seus quintais, colocar esses entulhos para fora Que aí posteriormente na outra semana a equipe entrará tirando esses entulhos Quando eu falo do Atlântico, dessa vez nós estamos considerando da avenida Carnes do Guiné Vai até a Jerônimo Samir Tamaya subindo até ali naquele trevo que entra para a Vila Aeroporto Na rua A subindo ali para a Vila Aeroporto Então vai ser esse setor da rodoviária para baixo Depois nós faremos o cotovelo e aí voltamos para a Vila Aeroporto Então quero deixar salientar aqui que quando eu me refiro ao Atlântico É da avenida Carlos do Guiné, pegando a Samir Tamaya até a rua A1 Já no começo da Vila Aeroporto Essa será a próxima demanda nossa Então